Gostaria de chamar à tribuna doutor André Luiz Batista Lins Rocha, da Cifaeg e Cifaçuca. Boa tarde a todos e a todos, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor subprocurador. Bem, ministro, eu gostaria aqui rapidamente de me tentar alguns fatos que ainda não foram mencionados, ou melhor, me aprofundar em algum desses fatos, mas antes eu precisava fazer um histórico do crescimento do setor no meu estado. Eu sou presidente do Cifaeg, do Cifaçuca, que representam os produtores de açúcar, de etanol e de bioenergia no estado de Goiás. Em 2003, nós tivemos uma safra de 13 milhões de toneladas de cana, éramos apenas 11 unidades. No ano passado, nós tivemos uma safra de 52 milhões e 720 mil toneladas de cana, com 34 unidades, e nos tornamos, no ano passado, o segundo maior produtor de cana de açúcar no Brasil, atrás apenas de São Paulo. Já éramos há cerca de três anos o segundo maior produtor de etanol. Falando em etanol, o que eu gostaria de dizer é que, enquanto no Brasil, hoje, mais ou menos metade da cana vira etanol e a outra metade vira açúcar, em Goiás, 72% da cana transforma-se em etanol, no centro-oeste, 70%. Ou seja, no Brasil só se produz praticamente a mesma quantidade de etanol e de açúcar em função do nosso centro-oeste, caso contrário, o Brasil seria hoje um estado mais açucareiro. Bem, um dos grandes problemas da questão dessa discussão, no nosso caso, é muito mais a questão de uma transição e de uma previsibilidade. E eu posso falar com bastante propriedade nisso, porque eu venho de um estado onde a colheita mecânica, no ano passado, atingiu mais ou menos 95% de toda a colheita. Mas, mesmo assim, temos algumas dificuldades. Dentro do meu histórico, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, em 2006, a Lei Estadual 15.834, ela foi feita para preservar, ou melhor, fazer um cronograma da mecanização da colheita. Naquele ano, foi proposta que nós deveríamos atingir até, no ano passado, 10% da mecanização e, depois, a cada cinco anos, irem subindo para 25%, 50%, 75%, até que, em 2028, nós pudéssemos ter a totalidade de todas as áreas com colheita mecânica. Houve um questionamento e esse parágrafo que dizia a respeito dos prazos, ele foi anulado. Então, em Goiás, hoje, nós estamos cumprindo a legislação do decreto federal. Eu gostaria de dizer que, mesmo naquele ano, onde já previmos 10%, nós já tínhamos 34% da colheita feita mecanicamente, 25% crua e 9% ainda com queima. Mas isso era a média no Estado e não a média de todas as unidades. O porquê que nós pedimos essa questão do prazo, dessa dilatação e da questão da transição? Para que não ocorressem os processos que muitos dos quais foram aqui falados. Por exemplo, no que diz respeito à questão das colheitadeiras de cana. Nós só temos, hoje, quatro fábricas no Brasil que produzem as ditas colheitadeiras. E, como foi muito bem explanado aqui, nós ainda não temos a tecnologia para as áreas com declividade maior do que 12%. O que isso ocorreu? Depois, principalmente, que os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná fizeram seus protocolos ambientais e começou-se uma corrida para a mecanização, o preço das máquinas aumentou sensivelmente. Quer dizer, havia uma legislação, havia um protocolo, uma necessidade de você fazer a colheita mecânica. Então, máquinas que, no passado, custavam 360 mil reais passaram a custar em torno de um milhão de reais. E, além disso, as próprias indústrias não tinham capacidade, ou não têm até hoje, de atender a demanda das compras. Um outro problema que ocorreu, que também era um motivo para pedirmos a dilatação, era que pudéssemos fazer a sistematização da colheita para a colheita mecânica. Como foi dito aqui rapidamente, nós temos espaçamentos diferentes. O resultado disso é que, na ânsia também de correr com essa mecanização e também de colocar máquinas onde não tinha sido plantado para as máquinas, nós tivemos uma queda muito grande da produtividade. O Centro-Sul, que há três anos atrás tinha uma média de produtividade de 85 toneladas por hectare, chegou a ter, há dois anos atrás, 69 toneladas por hectare. No ano passado, subimos para 74,8. Um dos fatores foi justamente colher a cana com máquina onde não tinha sido preparado para colher com máquina. Bem, além disso, em Goiás, nós procuramos também, como eu disse, nós tivemos um crescimento, sobretudo a partir de 2005. Em 2003 foram apenas 3 milhões de toneladas, em 2005 já começamos a dar um passo para 14, depois sucessivamente para 20, 30, 40, 45. Mas, em 2005, começamos a crescer. As novas unidades puderam escolher áreas e áreas já propícias, áreas planas para poder mecanizar. Tanto é que o nosso sindicato apoiou, em 2007, a resolução 82 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, no dia 5 de dezembro, que diziam que as novas unidades só teriam o seu licenciamento se a colheita da cana já fosse prevista como 100% mecânica e crua. Então, as novas unidades puderam se adaptar. E daí que acontece em Goiás e também no Mato Grosso do Sul, de termos altos percentuais da colheita mecanizada. Porque as novas unidades se prepararam, se programaram, já fizeram seus projetos, inclusive econômicos, se estruturando para aquisição de máquinas. O que não ocorre com algumas unidades que foram implantadas nessas mesmas regiões há 10, 20, 30 anos atrás e que existem e que ainda têm em suas propriedades algumas terras com a declividade maior que 12%. O que começou a ocorrer também, senhor ministro, é que nesses lugares onde algumas unidades têm um percentual ainda de terras com a declividade, houve uma valorização das outras terras margeadas maior do que a média no Estado. Quer dizer, é público e notório que houve uma valorização de terras no nosso país. No meu Estado, sobretudo, não só como no ano passado, com o bom preço da soja e do milho, mas também com a chegada da cana, com a participação mais intensiva da pecuária, houve também uma valorização de terras. Mas em alguns lugares, em algumas regiões, onde os donos de terras sabiam que algumas usinas, num prazo muito curto, vão precisar desfazer de algumas terras, porque precisam mecanizar e nessas terras a máquina não entra, e se elas quiserem continuar com a mesma capacidade produtiva, ou seja, se não quiserem diminuir a capacidade produtiva das suas unidades, vão ter que adquirir terras, há uma valorização um pouco maior do que a média, porque eles sabem, olha, ou essa empresa vai ter que comprar terras com declividade menor ou ela vai ter problema, porque ela não vai conseguir atingir a sua capacidade produtiva e essa ociosidade é muito cara, esse também é um problema. Para citar só um dado, em 2003, a maior unidade do nosso Estado processava em torno de 3.820.000 toneladas de cana, e até 2009, essa mesma unidade contava com 3.600 trabalhadores só no corte de cana. Na safra passada, a mesma unidade, que moeu praticamente a mesma cana, já contava com 900 funcionários. Então, só em nenhuma unidade nós tivemos uma queda de 2.700 trabalhadores. E isso é ruim porque cria um problema social. Temos casos aqui também de um grande grupo que, em 2009, tinha 2.147 trabalhadores, já chegou a ter mais de 6.000 cortadores de cana e que, na safra passada, já caiu para 1.363. E aí eu gostaria de explicar o que é esse problema. Bem, no primeiro momento, esse problema não está sendo tão visto porque vivemos uma situação de pleno emprego no nosso país. Só que a situação de pleno emprego, quando temos vários trabalhadores com baixo nível de escolaridade, é muito perigosa. Primeiro porque a grande saída desses trabalhadores é para a indústria da construção civil, que está começando a viver uma crise. E, segundo, porque nós estamos pegando trabalhadores que não têm uma qualificação e o governo não está oferecendo programa de qualificação. Esses programas ficam a cargo das empresas e do sistema S, que é bancado pelas empresas. E o que ocorre? Nós vemos que, hoje, no Brasil, quando se compara, por exemplo, a produtividade do trabalhador brasileiro na construção civil, ou em montadoras, ou em várias áreas, é muito menor do que a média mundial. Por quê? Porque, como você vive uma situação de pleno emprego, eu preciso empregar alguém, eu pego quem está à minha disposição. Então, esse é um problema, hoje, a situação do pleno emprego com a baixa escolaridade. Bem, dito isso, eu só gostaria de falar uma frase que diz respeito à melhora das nossas relações trabalhistas no setor. A frase de Martin Luther King, que diz, nós não somos quem nós queremos ser, nós não somos quem nós podemos ser, mas, graças a Deus, nós não somos quem nós éramos. Então, o nosso setor tem, junto dos trabalhadores, é o único setor que participa de uma mesa de diálogo, justamente melhorando as relações trabalhistas, e estamos caminhando nisso, e também buscando tecnologias para, cada vez mais, aprimorar a nossa participação, a participação dos trabalhadores dentro de um processo de crescimento econômico e progresso social. Obrigado. Obrigado. Eu agora convido os senhores Rafael Frigério e Carlos Eduardo Bedutti, da CETESB São Paulo, o Estado de São Paulo, para que dividam o tempo na exposição acerca do tema. Obrigado. Boa tarde aos componentes da mesa, excelentíssimo senhor ministro. Farei agora uma breve exposição sobre os procedimentos para emissão de autorização para queima de palha de cana de açúcar no Estado de São Paulo. Trata-se de um procedimento eletrônico, amparado na legislação específica que regulamenta a atividade, tem como tipos de requerentes possíveis os fornecedores de cana de açúcar pessoa física, as associações de fornecedores de cana, ou seja, entidades representativas, e as unidades agroindustriais. A autorização fica condicionada ao cumprimento de duas etapas principais. A primeira delas é do requerimento de queima e a segunda é conhecida como comunicação de queima. A primeira etapa consiste na caracterização das áreas de colheita em cada propriedade na safra que se inicia com indicação do montante em hectares que será colhido com e sem emprego de fogo, ou seja, uma proposta para ser executada ao longo da safra. Esse requerimento para cada propriedade deve ser apresentado anualmente até o dia 2 de abril, conforme disposto na legislação, e a análise do conjunto dos requerimentos apresentados por um interessado é feita com base no cumprimento às metas legais de eliminação gradativa dessa atividade e na conformidade com as diretivas do protocolo agroambiental para o setor sucrocoleiro. A proposta pode ser indeferida se não atender a esses mecanismos e, uma vez deferida, para que seja possível o cenário de emissão de autorização, devem ser cumpridas algumas exigências, como, por exemplo, o mapa digital georreferenciado e o cadastro específico de parcelas, ou seja, de cada talhão daquela propriedade que foi apresentada no requerimento de queima. Uma vez cumpridas essas etapas, é emitido, então, o primeiro documento, o número de identificação e controle, que é o pré-requisito para que o interessado obtenha autorização ao longo da safra que se inicia. O procedimento de comunicação de queima, então, consiste na apresentação de data e hora para a realização do evento de queima. Deve ser feito com 96 horas de antecedência e, uma vez emitida a autorização, ela tem validade de 72 horas a partir da data e hora que o interessado apresentou na proposta. O documento emitido, então, é o protocolo de queima, que, de fato, autoriza a realização desse evento. No entanto, a validade da autorização fica condicionada ao monitoramento de ar e de umidade relativa do ar. Esse procedimento de monitoramento de umidade relativa do ar é baseado em uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente, que é publicada a cada ano. Aqui eu cito a do ano de 2012, porque a de 2013 será publicada nos próximos dias. E tem como os dois principais elementos a suspensão das queimadas em período de horno, a entendido entre as 6 horas e as 20 horas, do período de 1 de junho a 30 de novembro, e a suspensão total das autorizações quando o incídio de umidade relativa do ar estiver abaixo de 20%. Deixo aqui, então, um quadro com as etapas que devem ser cumpridas. É um quadro resumo e passo a palavra aqui para o senhor Carlos Beduski. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o etanol verde, o protocolo agroambiental do setor sucro energético do estado de São Paulo. Ele teve início com a criação de comissão de bioenergia lá em 2007, que tinha o principal objetivo de estabelecer algumas ações para orientar as políticas públicas para o setor no estado, buscando o desenvolvimento das cadeias produtivas, a pesquisa científica, a cogeração de energia, biodiesel, biogás, florestas energéticas. Quando a gente está falando dos aspectos relacionados ao setor sucro energético, a gente estava direcionando isso para a questão das queimadas, a mecanização, matas ciliares e consumo de água. Foi, então, em 2007 que se criou o projeto estratégico Etanol Verde, focado no protocolo agroambiental com o setor sucro energético e o zoneamento agroambiental. Vou falar rapidinho do zoneamento, que tem o objetivo de direcionar a expansão da cultura da cana-de-açúcar no estado, subsidiar políticas públicas, promover o planejamento e a gestão dos recursos naturais, disciplinar o uso do solo no estado, definir parâmetros para novos licenciamentos. Então, foi feita uma sobreposição de uma série de mapas com relação à restrição à colheita mecânica, a aptidão climática e a dáfica dos solos, disponibilidade de águas superficiais, vulnerabilidade de águas subterrâneas, a questão da qualidade do ar, as bacias aéreas saturadas. Então, tudo isso foi sobreposto e foi gerado o zoneamento para o estado, indicando as áreas adequadas, as áreas adequadas com restrições ou limitações ambientais e as áreas inadequadas para o cultivo de cana-de-açúcar no estado. Com relação ao protocolo agroambiental do setor sucro energético, ele foi um diálogo estabelecido entre a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente e o Setor, representado pela Única na questão industrial, e pela Orplana, quando a gente está falando dos fornecedores de cana. O protocolo com as unidades industriais foi assinado em 2007 e com as associações e fornecedores de cana, ele foi assinado em 2008. O principal objetivo desse protocolo era fazer a redução dos prazos legais permitidos pela lei estadual, trazendo, ao invés de 2021 para 2014, a cessão da queima da cana nas áreas mecanizáveis e de 2031 para 2017 das áreas não mecanizáveis, além das outras diretivas técnicas relacionadas à preservação de matas ciliares, recuperação de nascentes, plano técnico de recursos hídricos, utilização de queima, a não utilização de queima nas áreas de expansão de canaviais, controle da emissão de poluentes, entre outros. Aí é só um mapa para ilustrar todas as unidades agroindustriais signatárias do protocolo e as associações de fornecedoras signatárias também desse protocolo. São mais de 80% das usinas e das associações de fornecedores que são signatárias, e isso representa mais de 5 mil produtores rurais dentro do Estado. Lembrando aí que a produção, mais de 95% da produção de etanol do Estado está dentro do protocolo. Esse é um gráfico mostrando um pouco de uma outra forma, como foi mostrado pelo professor Bernardo do INPE, que a redução da colheita queimada, da cana queimada, está acontecendo. A gente vê essa inversão aí no início do protocolo, a proporção era de 35% mais ou menos de cana crua e 65% de cana queimada. E com os novos dados aí da última safra, a gente vê que 72, quase 73% da área de cana colhida no Estado foi colhida crua e 27% de cana queimada. Esse é um outro gráfico que exemplifica o que a lei estadual permitiria de queima, o que o protocolo está propondo com antecipação dos prazos legais e o que efetivamente está sendo feito pelas usinas e pelas associações e fornecedores. Então, a gente observa que a linha azul é o real, é o que está acontecendo, e a gente vê que a gente está no caminho certo. Lógico que a gente precisa do tempo para fazer as adequações necessárias. Com relação ao que deixou de ser emitido, eu acho que é importante enfatizar que esse processo que é voluntário, é um acordo com a cooperação voluntária, a gente deixou de queimar uma grande área no Estado de São Paulo. Se você pegar o acumulado que deixou de ser queimado, que a legislação estadual permitiria que se queimasse, e o que o protocolo trouxe para o setor, a gente está falando de mais de 5,53 milhões de hectares de área no total das últimas safras que deixou de ser queimado. Isso representa a não emissão de cerca de 50 mil ônibus circulando por um ano. Esse é um número estimado das colhedoras necessárias para se conseguir fazer a colheita de cana crua no Estado de São Paulo. A gente sabe que esse número está um pouquinho superestimado, mas, se a gente quiser, na totalidade, colher cana crua no Estado de São Paulo, esse vai ser o número de máquinas necessárias para que isso aconteça, sem dizer toda a relação que vem junto, os tratores, a parte de transbordo e todas as máquinas necessárias para isso. Com relação ao zoneamento, ele embasou a resolução do licenciamento da atividade no Estado e, com relação às áreas, principalmente, em bacias que você tem uma vulnerabilidade, disponibilidade de água, o licenciamento vem apertando gradativamente o consumo de água nessas unidades industriais. A gente percebe que, dos números atuais, o consumo baixou para 1,25 metros cúbicos por tonelada de cana processada, uma projeção para 2014 de 1 metro cúbico. Lembrando que tem algumas usinas que já conseguem consumir apenas meio metro cúbico de água por tonelada de cana processada. Acho que outro número importante, mesmo antes da publicação da nova lei, a gente já tem mais de 280 mil hectares de matas ciliares, envolvendo também nascentes comprometidas com a recuperação pelo setor no Estado. Para ressaltar a questão da palha que hoje está ficando no solo, que tem um potencial de geração de energia muito grande, se a gente pegasse 50% da palha que fica no solo hoje, você conseguiria produzir cerca de 31% do consumo residencial do Estado. E aí, só para mostrar também, são estimativas com base na capacidade de uma colhedora e na capacidade de um cortador manual, mas o que está acontecendo com a evolução da mão de obra na colheita de cana, a gente percebe que está tendo, no caso do Estado de São Paulo, como a área expandiu significativamente, você não percebe uma grande perda do número de postos de trabalho, mas o que está acontecendo é a inversão e a capacitação dos envolvidos na colheita da cana. Muito obrigado. Chamo agora, para a sua exposição, o doutor Paulo Henrique Correia, vereador do município de Barretos. Boa noite, para adiantar da hora, excelentíssimo senhor ministro, doutor Luiz Fux, excelentíssimo subprocurador da República, doutor Mauro, e a todas as autoridades e expositores aqui presentes. Primeiro, quero agradecer a participação, a audiência pública, até com relação ao despacho do senhor. É um instrumento de participação democrática do povo nas decisões judiciais desta Corte. A sociedade é a que vai ser a destinatária dos efeitos de qualquer decisão que venha a ser tomada pelo STF. E, na verdade, eu sou autor da lei municipal, defendo as leis municipais, sim, porque eu acredito na particularidade de cada região, de cada cidade, de cada estado, de cada município. O município de Barretos, ele tem aí 152 mil hectares, de 152 mil hectares, 70% é tomado pela cana. Não tem uma usina, os malefícios que é provocado pela queima da palha, fica todo ele sufocado pela sociedade barretense. Barretos, há cerca de 20 anos atrás, tinha praticamente 10% das pessoas na zona rural. Gira hoje em torno de 12 mil pessoas. E hoje a realidade é 3,5%. Nós temos 3 mil pessoas na zona rural. Ou seja, a cana expulsou o trabalhador da zona rural. A cana expulsou, porque no campo não há, com a cultura da cana, não há necessidade do funcionário ficar, do empregado ficar. Esse é um dos motivos que a GIC levou a elaborar a lei. O Tribunal de Justiça nos dava essa condição, porque a lei de Paulina foi considerada legal pelo Tribunal de Justiça. No mundo jurídico, há essa divisão, há essa divisão. Minha lei foi derrubada por 12 votos contrários, a favor, e a favor 11 votos. Então, há essa divisão no mundo jurídico. Eu tenho dois vídeos para apresentar, que eu acho que é importante, porque vai demonstrar, eu até respeito a opinião de todos que me antecederam, mas vocês vão ver a realidade, o que é uma queimada de cana. Vocês vão ver que até no meu município, a promotoria do meio ambiente julga como uma ação criminal, que ataca a sociedade, ataca a saúde, ataca os animais. respeita o setor sucro-alcooleiro, mas não respeita a queimada de cana. Eu sei que esse discurso aqui desagrada 95%, 96% das pessoas que estão nesse plenário, mas eu tenho que vir, eu não posso ser omisso e demonstrar. Eu gostaria também de enfatizar que essa prática, ela tem, ela tem, como foi dito aqui, 350 anos, nós não estamos descobrindo a cultura da cana agora. Tem entidades representativas aqui que têm 70, 80 anos, então, não é de uma forma bruta que nós estamos querendo acabar com a queimada da palha da cana-de-açúcar. Então, na verdade, eu gostaria, Tamar, se é possível, passar o vídeo, e nós temos que discutir a sociedade, não é só o trabalhador. O que eu vi aqui em vários discursos, só fala-se em trabalhador. Nós temos que respeitar o trabalhador, mas ele sofre. Essa atitude é considerada penosa perante jurisprudência do TST. Gostaria que passasse o vídeo. Eu gostaria, ministro, que tivesse o tempo para poder apresentar essas duas matérias. Bom, essas matérias são apresentáveis no prazo que todos dispuseram? Sim, mas desde que acerte aqui, não é? Não está saindo. Não está, não está. Por isso que eu peço até para... Então, eu peço a técnica que... Intervenha. Passa dos oitocentos graus centígrados. As matérias que você vai ver agora são fortes. Nossos repórteres flagraram o drama dos animais queimados nos canaviais do interior de São Paulo. Às oito da noite, funcionários da usina ateam fogo no canavial. A área do tamanho de cinco quarteirões logo se transforma num inferno. A temperatura passa dos oitocentos graus centígrados. A queimada é muito rápida. Em menos de vinte minutos, quase cinco hectares de cana foram queimados. E aqui no meio, nós encontramos um tatu vivo. Desorientado, ele não sabe para onde correr. A couraça do animal ficou toda chamuscada. Na manhã seguinte, os boias frias chegam para cortar a cana. Olha o uriço vivo aqui, ó! O uriço não resistiu aos ferimentos, morreu pouco depois. O mesmo aconteceu com o tamanduá mirim, que já estava cego quando foi encontrado. Os três filhotes de onça parda ficaram muito queimados. Só dois sobreviveram. No ano passado, esta associação que cuida de animais selvagens recebeu mais de 150 vítimas de incêndios. Só 45 sobreviveram. Muitos viviam em reservas de preservação ambiental, destruídas por queimadas feitas em canaviais vizinhos. Para se proteger do fogo, as aves estão mudando de comportamento aqui no interior de São Paulo. Segundo os biólogos, algumas espécies conseguiram antecipar em até três meses o ciclo de reprodução. E já estão começando a colocar os ovos agora no inverno. Vão nascer os filhotes antes da entrada da primavera, inclusive. Alguns pássaros nem tentam mais procriar. Passam um ou dois anos, às vezes até sem fazer a postura de ovos, porque sabem que se o filhote nascer, não vai sobreviver. Outros se refugiam nas cidades. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, os ataques de cobras, aranhas e escorpiões, mais que dobraram na última década. Saltaram de sete para 14 mil casos. Só uns poucos refugiados são bem acolhidos. Essa rolinha agora vive num quintal. O Beija-Flor construiu um ninho na sala dessa casa. A Curruíra escolheu um lugar ainda mais original. De manhã, quando eu fui pegar a bota, estava cheio de galhinhos. Eu até tento conversar com eles, não vou mexer nos seus filhotes. Tem chulé não, tá? Animais procurando abrigo. As imagens que você vai ver agora são fortes. Nossos repórteres flagraram o drama dos animais queimados nos canaviais do interior de São Paulo. As oito da noite, funcionários da usina atéam fogo no canavial. A área do tamanho de cinco quarteirões logo se transforma num inferno. Temperatura passa dos oitocentos graus centígrados. A queimada é muito rápida. Em menos de 20 minutos, quase cinco hectares de cana foram queimados. E aqui no meio, nós encontramos um tatu vivo. Desorientado, ele não sabe para onde correr. A couraça do animal ficou... Esse último, acho que já foi. Vou ter mais cera ainda, excelência. As imagens que você vai ver agora são fortes. nossos repórteres foram rápida. Em menos de 20 minutos, quase cinco hectares de cana foram... Acho que esse antecedente é esse aqui que não foi. Penúltimo. Penúltimo. As imagens que você vai ver agora são fortes. Nossos repórteres flagraram o drama dos animais queimados nos canaviais do interior. se não tem... Esse outro agora acima, acima desse. É o outro que não tem... Você tem esse? Toma, coloca o outro. Vamos ver. Esse aqui não é o outro. Dr. Paulo, eu tenho a impressão de que o objetivo... Na verdade, até para terminar o tempo, o segundo vídeo... O segundo vídeo faz uma comparação de uma queimada, a quantidade de substâncias, também é da TV Clube. Depois eu gostaria de estar juntando a vossa... Tudo isso vem ao meu... Tudo isso vai ser anexado aos autos. Vai, então eu acredito que é importante, porque mostra a situação da saúde no município de Bariri comparável ao município de São Paulo. Aliás, muito pior as condições ambientais do que a cidade de São Paulo. São Paulo tem 11 milhões de veículos, Bariri tem 12 mil veículos, e a qualidade do ar é péssima quando acontece a queimada em Bariri. gostaria que aí pudesse juntar o processo à questão de... Muito obrigado. Obrigado, senhor.